Vamos lá pessoal, esse bloco aqui para a gente explorar mais um pouquinho esses aspectos da auditoria, vamos trabalhar com a ideia de tentar identificar créditos indevidos no ICMS, que é a base de uma auditoria. Como é que a empresa vai fraudar o ICMS? Ou ela vai se creditar demais ou vai se debitar de menos? Então a estrutura lógica da fraude do ICMS, aquela fraude mais grosseira, seria nessa base. Bom, o que a gente pode fazer para examinar as notas fiscais? Porque é a partir das notas que nós vamos ter o creditamento do imposto. O imposto vem destacado nessas notas fiscais aqui. Então algumas coisas que a gente pode observar. Numeração sequencial das notas. Será se há alguma inconsistência nessa numeração? Então você pode perceber isso, às vezes quando há saltos de nota, a empresa cancela muita nota, ou a empresa emite uma nota no mês de janeiro, a nota número 1 e a nota número 2 vai ser emitida apenas em março. Então às vezes isso não é razoável ficar tanto período de tempo assim sem emitir nota. Então essa numeração das notas pode dar uma ideia do modo de atuar da entidade e despertar para possíveis fatores de risco e de fraude. Nas notas a gente vai observar também se há omissões de entrada. Vamos verificar os créditos destacados nessas notas para verificar se há crédito indevido. Vamos verificar nas saídas se há débito menor que o devido. Vamos verificar se há notas lançadas em duplicidade com a finalidade de apropriar um crédito duas vezes. Então são exames clichê também que você pode pensar para avaliar. É difícil a gente exaurir todas as possibilidades de exames, tudo que pode ser feito, porque muitas vezes isso está nos manuais dos respectivos físicos, são informações que muitas vezes são sigilosas, são destinadas apenas aos seus servidores fiscais. Então grosso modo, quando a gente trabalha com um tributo não cumulativo, a gente vai ter como matéria-prima principal a nota fiscal, porque é a nota fiscal que tem o crédito destacado do imposto, o crédito ou débito, conforme seja aí venda ou aquisição. Então crédito de mais, débito de menos, tudo isso são possibilidades de fraudar. Quando a gente tem contribuinte de simples nacional, cuidado que a gente deve ter em relação a esse crédito. Bom, se você já estudou simples nacional, você sabe que o contribuinte do simples nacional não faz apuração do ICMS nem do IPI na forma de um contribuinte tradicional. Ele não vai apropriar os créditos desse imposto, não vai registrar os débitos desse imposto, porque ele faz tudo num pacotão só chamado simples nacional, que é uma forma simplificada de apurar com uma única continha, um conjunto de tributos. inclusive IPI e ICMS, tá bom? Então, o contribuinte do simples nacional, ele não destaca o crédito do ICMS na nota, né? E tampouco apropia esse crédito do ICMS na nota e do IPI também. Exceto em casos, né? Especificadamente previstos, situações em que a legislação confere algum tipo de exceção. Então, ó, nem todo contribuinte irá destacar o ICMS na nota fiscal, como é o caso do simples nacional, tá? Mas, em alguns casos, essa nota poderá gerar créditos. Então, são legislações específicas. Nesse caso, o contribuinte irá observar a legislação de cada ente, mas os registros serão feitos na forma de ajuste. E aí nós temos um registro aqui, ó, C-197, que faz ajuste no documento fiscal. Pode ser feito também diretamente na apuração, ó, no registro S-111 ou através de lançamento filho da nota fiscal, tá? O mais comum é que essa informação esteja aqui no registro filho, no registro C-197, ajuste de documento fiscal. A nota fiscal, originariamente, não tem crédito, mas você faz o ajuste informando esse crédito, se a legislação, assim, permitir, tá? Então, fica atento a aquisições de contribuintes do simples nacional, porque, no geral, eles não transferem os créditos para apropriação, né? Salvo aí considerações específicas, mas aí o crédito estará discriminado, não na nota fiscal, portanto, vai ter que ser feito um ajuste na própria escrituração, caso a legislação permita você apurar esse crédito, né, de forma presumida, tá bom? Então, assim, simples nacional não transfere crédito, vira de regra. Então, quem está comprando de simples nacional, essas notas, em geral, não permite apropriação de crédito, deve ser um ponto de atenção aí. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho agora em uma operação de importação, né? Como é que a gente chega ao valor do ICMS devido na importação? A importação é fato gerador do ICMS também, né? Então, se a gente tem uma mercadoria cujo valor CIF, ou seja, o valor incluindo custo, seguro e frete é de mil dólares, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a conversão dessa moeda, né, para real, vamos encontrar aqui, ó, cinco mil reais. Vamos admitir que o IPI, imposto de importação, é de mil e quinhentos e há também despesas a duaneiras de duzentos. Qual é a base de cálculo do meu ICMS aqui? Eu vou pegar o valor da mercadoria, mais os impostos e demais taxas cobradas, então a minha base é seis mil e setecentos. Então, eu teria um ICMS a recolher aqui nesse desembaraço, né? Vou admitir que é dez por cento, só para facilitar, ó, de seiscentos e setenta. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção? É que o IPI e o imposto de importação, eles formam a base de cálculo do ICMS, tá, pessoal? E como é que essa nota de importação vai entrar na empresa? A empresa vai gerar uma nota fiscal de entrada, que, consequentemente, terá lá um registro C100, tá? E vai apropriar os respectivos créditos aí, né? Se forem pertinentes, tá bom? Então, toda nota fiscal de entrada ou saída, ó, vai gerar um registro C100. E quando a gente faz uma operação de importação e entra no nosso estabelecimento, a gente gera uma nota de entrada desse produto, né? Como ele vem do exterior, geralmente ele não tem a nota fiscal, né? Geralmente não, não tem. Então, a gente emite a nota fiscal de entrada, né? Para poder permitir a integração nos estoques e a apropriação desses créditos. Ciclo completo da emissão de notas fiscais. Vocês já perceberam aí que nós estamos falando sempre do registro C100, né? Guarda esse registro porque ele é o nosso principal registro e, provavelmente, ó, ele cobre a maior parte de questões possíveis de prova, tá? Então, não esqueça que cada nota fiscal gerada vai exigir um registro C100. Esse registro C100 pode ter filhos, né? Pode ter informação complementar nessa nota? Pode. Vai ter o registro C170 vinculado a esse registro aqui e outros, tá? Bom, quais são as notas que geram os registros C100? As notas de entrada e saída abaixo, né? A nota fiscal eletrônica, chamada de modelo 55. A nota fiscal normal, modelo 01, modelo 01, né? Pode ser um A também. A nota fiscal avulsa, que é uma nota modelo 1, só que avulsa, né? Para aquele contribuinte é eventual. Então, modelo 1B, chamada de 1B. Veja que é tudo modelo 1, né? Só que tem a letrinha para designar uma subnomenclatura. A nota fiscal avulsa, que é um desdobramento da nota normal, a nota 01 e 1A. A nota de produtor rural, modelo 4. Vale a pena chamar atenção para a nota 65, né? Que é a nota fiscal do consumidor, aquela destinada ao consumidor final. Que, mesmo essa nota aqui, ela também gera o registro C100, né? Toda nota gera o registro C100, ela não pode ser escriturada nas entradas, tá? Não pode ser escriturada nas entradas. Muito bem. Então, a gente fechou aqui mais um bloco. Até mais.